Se você está no ente, ele te cura Se você está com muitos problemas, ele resolve Se você está sofrendo, chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor, você não está sozinho Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe em abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Se você está orando pelo seu filho Pensa que a sua oração não vai ser escondida Aonde seu filho estiver A rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus, o Senhor, com ele vou falar Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe em abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe em abrigo É só o Senhor que pode fazer assim É só o Senhor que pode fazer assim É só o Senhor que pode fazer assim Para você